O que é que é que eu tô na minha ó, de quebradinha O que é que é que eu tô na minha ó, de quebradinha O que é que é que eu tô na minha ó, 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 tô de quebradinha Inscreva! Eu tava disponível pra qualquer jogada, mas você me levou ao limite do amor Iluminou meu caminho como uma torre brilhante Você me provou, oh, 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 que estrela nenhuma está fora de alcance Tô de quequê, oh, é, oh, de quebradinha Tô de quequê, eu tô na minha, oh, de quebradinha Tô de quequê, eu tô na minha, oh, de quebradinha Tô de quequê, Rafa Marques, se chega, é a sua vez, bora Nós somos ricamente apaixonados Quando o nosso olhar se encontra é tudo de bom nessa vida Amar isso é correspondido, é o que a gente queria Tô de quequê, eu tô na minha, oh, de quebradinha Tô de quequê, eu tô na minha, oh, de quebradinha Tô de quequê, eu tô na minha, oh, de quebradinha Tô de quequê, eu tô na minha, oh, 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 de quebradinha Eu tava disponível pra qualquer jogada Mas você me levou ao limite do amor Iluminou meu caminho como uma torre brilhante Você me provou Oh, 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 que estrela nenhuma está fora de alcance Tô de quer quer, eu tô na minha De quebradinha Tô de quer quer, eu tô na minha De quebradinha Tô de quer quer, eu tô na minha De quebradinha Tô de quer quer, eu tô na minha Pipo Marques, vamos embora Deixa comigo, venha, venha, venha Nós somos ricamente apaixonados Quando nosso olhar se encontra é tudo de bom nessa vida Amar e ser correspondido é o que a gente queria Tô de quer quer, eu tô na minha Oh, de quebradinha Tô de quer quer, eu tô na minha De quebradinha Mas eu tô de quer quer, eu tô na minha, ó, de quebradinha Tô de quer quer, eu tô na minha, ó, 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 tô de quebradinha